Eu sempre fui resistente, né? Eu já fui moradora da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu, né? Por muito tempo, até consegui me estabelecer no Rio de Janeiro, porque sendo professora era difícil manter uma residência na área metropolitana da cidade, o salário não comportava e eu precisava de um tempo, de uns acréscimos no salário para conseguir morar no Rio de Janeiro, na área metropolitana. Então eu morava em outro município, que era Nova Iguaçu. Mas eu era resistente, eu conseguia até participar de eventos na Zona Sul, né? Passar do túnel, né? Teatro, principalmente. Sempre gostei muito, mas assim, na luta, né? Pelo menos naquela época a gente ainda podia fazer isso, né? Hoje em dia está mais difícil ainda, porque a mobilidade ficou mais complicada. Por exemplo, eu aqui em Cascadura, porque agora eu moro em Cascadura, né? Eu conseguia pegar um ônibus e ir até a Barra e agora já não consigo mais. Tudo indica que é para eu me manter, me restringir ao Parque Madureira, né? Essas áreas que na cidade foram meio que, né? dinamizadas, acho que o objetivo é esse, é manter as pessoas nos seus bairros, né? Mas como eu ainda gosto dos aparelhos culturais, que praticamente, né? Só existem ou existem mais na Zona Sul, então, com a possibilidade, né? De termos um prefeito que possa ajudar nessas questões, que veja essa parte da cidade, a Zona Norte, né? A Zona Norte, né? Que possa melhorar essa mobilidade. Então, eu luto já há muito tempo para que isso possa melhorar, né? Essa integração da cidade, né? Eu, enquanto professora da Zona Oeste, moradora da Zona Norte e, quer dizer, acompanha há muito tempo, desde a década de 90 e ajudamos a construir o PSOL, fundar o PSOL e Freixo veio na primeira eleição já fazendo dobradinha, né? Com o Chico. E aí foi que a relação se estreitou e a gente começou a acompanhar mais de perto. Foi assim que eu comecei a acompanhar e torcer para a gente conseguir a prefeitura com o Marcelo. E aí